Dia 15 de dezembro você tem um compromisso, escolher o seu candidato para o sistema CONFIA-CREA. Engenheiro Fernando Aniboletti, presidente do CREA-111. Somos um grupo, unidos por um novo CONFIA-CREA, com Jobs Andrade, presidente do CONFIA-4, Fernando Lima, diretor-geral da Mútua, 120, e Alcebia Desandrade, diretor administrativo, 136. Dia 15 de dezembro, faça sua escolha, eleja aquele que melhor lhe represente para uma nova gestão do sistema CONFIA-CREA. Obrigado.